Meu nome é Cileide Barreto, estou secretária de saúde do município de Itaperuá, um desafio gigantesco e assumi a secretária de saúde em meio à pandemia, um momento difícil para o mundo inteiro, em Itaperuá não tem sido diferente, mas todos me conhecem, sabem que eu sou uma mulher de fé, de luta, de coragem e nós enfrentamos os dias dessa pandemia até agora com muita determinação e nós fizemos muitas coisas, há exemplo o carro da desinfecção na rua, a gente colocou os coletores de álcool, eu fui às ruas chamar a nossa comunidade para nos ajudar, distribuindo máscara, conscientizando as pessoas, dizendo que elas são parte integrante desse momento de sofrimento que passa o mundo inteiro. Eu quero começar a minha fala me solidarizando com as pessoas que perderam seus dentes queridos, porque como eu sempre digo, antes nós éramos números, hoje nós somos nomes, mas com muita fé e determinação vamos vencer sem dúvida esse momento difícil. Nós colocamos o carro da desinfecção na rua, a gente colocou os coletores de álcool, contratamos as pessoas serem agentes educativos, nossos agentes comunitários estão na rua fazendo uma força-tarefa gigantesca, quero agradecer a todos os colaboradores da saúde, nosso prefeito de hoje determinou que nós comprássemos 5 mil testes e seguimos testando a nossa comunidade. Começamos pelos comerciantes e vamos testar sim outras categorias. Foram muitas as coisas feitas até agora. Vou começar falando da nossa farmacinha, como eu a chamo. Lá na nossa farmácia básica, todos sabem que ela é uma farmácia básica, nós temos mais de 120 itens lá. Hoje, no momento em que as pessoas mais precisavam, foi solisto, foi humano, foi corajoso e nos determinou que comprássemos as insulinas, que não é compromisso do governo municipal, mas determinou que comprássemos 420 insulinas no valor de 9.545 reais. Nós estamos abastecidos com insulina para aqueles que mais precisam. Nos últimos meses, nos últimos três meses, passaram pela nossa farmácia mais de 3 mil pessoas. Só no mês de março, passaram 1.100 pessoas. Isso é um dado que temos lá, porque fica tudo registrado lá na nossa farmácia. A Secretaria do Transporte e a Secretaria Municipal, nós andamos, embora sejamos secretarias distintas, nós andamos muito juntinhos. Também levamos mais de 3 mil pessoas para Campina Grande, para João Pessoa, para Recife. E aí a gente tem que comprovar, porque todos os dias nós fazemos uma planilha diária. E aí todas as pessoas que usam o nosso transporte, elas assinam. E assim a gente tem essa conta de quantas pessoas verdadeiramente usaram o nosso transporte público, sabendo que é um compromisso do nosso governo com o povo. Na nossa policlínica, estão muitos os serviços oferecidos. Eu vou ressaltar uma coisa que eu acho que é de extrema importância. As nossas grávidas, elas precisam, no mínimo, de duas ultrassonografias. E a gente teve, zerou a fila de espera dessas ultrassonografias na última quarta-feira, quando a gente contratou o nosso médico, que também já atende lá, nosso ginecologista, o doutor João Paulo, que atendeu nesses últimos meses mais de 100 pessoas. E a gente zerou o número de 46 ultrassonografias. Lá na nossa policlínica, nós temos vários serviços. A exemplo da nossa fisioterapia, que passaram pela fisioterapia mais de 500 pessoas, quase 600 pessoas. Um dia uma mãe me procurou e veio aqui com a Alane, que é a menina, que é a coordenadora da policlínica, a doutora Alane Garcia. E uma mãe a procurava para pedir que ela fizesse fisioterapia respiratória no seu bebê. E uma ideia fantástica, nosso prefeito acatou a decisão e nós abrimos, eu acho, que a primeira fisioterapia na nossa região, a primeira fisioterapia respiratória. É tão melhor que comprássemos todos os aparelhos que a nossa fisioterapeuta pediu. E para a nossa alegria, essa criança que tudo começou com ela, já teve alta. E como o momento de pandemia é um momento que também deixa muitas sequelas nas pessoas, essa fisioterapia foi de uma importância gigantesca. Todas as pessoas que nos procuram por ela também são atendidas. Eu trouxe para a policlínica uma fonoaudiólica, uma nutricionista que já atendeu a essa altura quase 80 pessoas. E a gente segue com os nossos serviços. Desde o governo de hoje começou, nós nunca deixamos de atender a nossa comunidade com os serviços de laboratório. Passaram pelo nosso laboratório 2.311 pessoas, até o final do mês de março. E os serviços são muitos, né? A desinfecção na rua, o nosso ginecologista, a vigilância sanitária. A nossa rede é gigantesca. Nós temos a Secretaria de Saúde, a Farmácia Básica, a Policlínica, o CEL, o CAPS. E nós temos sete PSF. As âncoras dos PSFs, a gente tem o CEL. E meio a tanta coisa, a gente tem muitos desafios. E encontrar médicos para esses PSFs tem sido um dos grandes desafios desse momento que estamos vivendo. Chegar aqui não foi fácil. Faltavam muitas informações. A gente teve muitas dificuldades, porque quase nenhum dado esteve aqui nessa secretaria. Faltavam os remédios, faltava muita coisa. Em especial, aquilo que o povo mais precisava, que era a atenção ao nosso povo. Tudo o que fizemos até aqui, e que vamos fazer muito mais, não teria sido feito se nós não tivéssemos um gestor honesto, comprometido com o povo, bom, homem de fé. A nossa mudança, verdadeiramente, é a mudança ética e moral. Meu nome é Cileide, estou secretária de saúde e vamos construir um futuro com o povo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto